A CIDADE NO BRASIL 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 Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C, tens o blog do Carnaval.